Pois é, Léo, essa Copa Abelha já é muito tradicional aqui em nossa cidade e nesse ano já está na sua 22ª edição, ou seja, há 22 anos já acontece aqui em nossa cidade. E quem sempre esteve à frente é o Dadazinho, que vai dar mais detalhes pra gente a respeito de como que vai ser essa edição. Isso mesmo, né Dadazinho? Já tem 22 anos que acontece aqui em nossa cidade e você não pode deixar pra acontecer no próximo ano também. Com certeza, né? Primeiramente é um prazer falar aí com os amigos da TV Jatá e com vocês, né, que estão aí sempre à frente, divulgando aqui os acontecimentos da Copa Abelha. Realmente, a Copa Abelha vai agora pra sua 22ª edição, agora no próximo ano, 2017, agora em janeiro. A gente já teve a felicidade desse ano, a gente concluiu fazer aí a 21ª e agora estamos aí, né, acabando de concluir, né, fechamos aí com as equipes que vão participar. É uma competição que você mesmo já disse, é uma tradição e já tá aí, ela abre o calendário futebol amador aqui da nossa cidade. A gente fica muito feliz de ser a pessoa, idealizador e a pessoa que promove e que realiza essa competição. Então, pra gente é muito gratificante, né, pro torcedor, o torcedor gosta dessa competição, o jogador, enfim, a imprensa, né, o público, né, de modo em geral. A gente fica feliz que a gente agrada de todos os, né, o público de maneira em geral, seja da criança até o adulto, né, o jogador fica muito feliz. E a gente tá aí motivado pra que agora em janeiro, se Deus quiser, a partir do dia, dia 14, né, de janeiro, essa competição vem abrir o futebol, vem abrir o calendário futebol amador aqui da nossa cidade. Como você falou, as equipes já estão prontas. Quem queira participar não tem chance mais, né? Não, não, a gente, geralmente a gente começa a fazer aí, trabalhar em dezembro, né, então a gente, em dezembro, a gente fecha, né, todas as equipes que vai participar com o conselho arbitral, tudo definido. Inclusive, a gente já tem aqui as equipes, né, que tá toda definida aqui na chave A, temos aqui a equipe do Flamengo, Parque Santa Fé, equipe da Estância, equipe do 3 de Maio, equipe dos Compatres de Mineiro, equipe do São José, equipe do Atlético, Clube Mineirense. E na chave B, temos aqui a equipe do Reima Veículo, equipe do Camarões, equipe do Combinado Sub-100, equipe do Fluminense, Clube União Mineirense e também equipe do Independente. Tem três equipes, né, que vai vir da cidade vizinha, cidade de Mineiros, uma equipe da Estância e os demais são todas as equipes aqui da cidade. A gente formou aí 12 equipes, total de duas chaves, né, jogando entre si dentro da chave, seis equipes de cada chave, vai classificar quatro equipes de cada chave e eliminar duas, pra que a gente possa aí fazer as oitavas de finais, fazer as quarta de finais, aliás, e a semifinal, tudo no sistema mata-mata, pra gente conhecer qual é a equipe que vai fazer aí a grande decisão aí da 22ª edição da Copa Abelha. O que vai ser a equipe de arbitragem? Arbitragem, né, a gente já tá aí todo ano na Liga que faz essa arbitragem pra gente, a gente já tá aí, né, juntamente mais um ano, né, aí com a Liga Desportiva a gente já tá aí, o qual a gente aproveita e agradece também, que é uma parceira aí da Copa Abelha, o qual, né, a gente fica muito grato, e aí, então, vai ficar a cargo aí do pessoal, né, do quadro de arbitragem da Liga, né. Agora, como já é muito tradicional aqui em nossa cidade, vocês estão tendo algum apoio do poder público? Olha, essa competição, ela é uma competição que eu sempre gosto de frisar, é uma competição que ela não é uma competição do dadazinho, ela não é uma competição política, a gente precisa, sim, dos políticos, né, a gente não tem partidário, porque sempre eu gosto de falar, se fosse uma competição política, ela não existia, quem já tá aí, vou ser bem sincero, porque hoje a gente tem 21 anos que já foi feito, com muita luta, com muita garra e muito esforço, e hoje a gente tá aí, mais uma vez, a gente depende, sim, do poder público, a gente depende, sim, aí, do comércio, dos empresários, e sempre o poder público sempre ajuda com arbitragem, e a gente não vai procurar o poder público, né, que agora, em janeiro, né, a gente tá aí com uma nova administração, né, do atual prefeito que vai assumir agora, a partir do dia primeiro, o Vinícius, que é uma pessoa também que a gente sabe que gosta do futebol amador, já ajudou na condição de vereador, e eu tenho certeza, a gente vamos tá procurando ele, procurar o secretário de esporte também, tenho certeza que vai ajudar, porque gosta do esporte, é um lazer, é um entretenimento, né, pra sociedade, é um torneio que ele não é do dadazinha, da comunidade, né, então, a gente fica, vai buscar o apoio de toda forma, né, então, a gente vai na prefeitura, vamos buscar o apoio, vamos buscar o apoio do comércio, enfim, de todos, a imprensa sempre tá aí nos divulgando, então, tá apoiando também, a gente agradece, o nome da TV já tá aí, de moda, a imprensa de moda, em geral, que sem vocês também ficava inviável, a gente tá divulgando, né, pra aquelas pessoas que não acompanham aqui o dia a dia, né, e do outro lado, e na telinha, até mesmo no rádio, na imprensa, descrita, aí, falada, né, televisionada, né, então, e tá aí mostrando para o torcedor, para o público, então, a gente fica feliz, e tá aí, mais uma vez, abrindo as portas aqui do estádio Rona Maia, o qual a gente aproveita a oportunidade para agradecer aqui um dos dirigentes aqui do Jatai Atlético Clube, na pessoa do Jair Barraque, que não mediu esforço, né, porque aqui hoje esse clube aqui é um clube particular, né, um clube municipal, então, ele tem custo, e o Jair Barraque vai estar aí curteando para a gente, pagando todas as despesas, aqui, para que a gente possa vir fazer essa competição aqui, mais uma vez, aqui no Jatai Atlético Clube, de modo que eu agradeço muito você, Jair Barraque, mais uma vez, pelo apoio, e as pessoas, né, que sempre tá aí nos ajudando, a gente, depois a gente vai estar trazendo para vocês também, e agradecer, de modo em geral, mais uma vez, a imprensa e a comunidade, e as equipes, que sem as equipes não participam, não tinha essa competição, então, estamos aí ansiosos, esperando, com muita expectativa, para que no dia 14 a bola rola aqui no estádio Rona Maia, e a gente faz aí acontecer essa 22ª edição da Copa Abelha, e só lembrar mais uma vez, aos vendedores ambulantes, aqui no Rona Maia, a gente tem um bar, a Cantina da Copa Abelha, não é permitido a venda de bebida alcoólica, porque a gente já tem um bar que a gente tem, que vende a cerveja, o refrigerante, água mineral e os petinhos, mas vai ser aberto para você, vendedor, que vende sua pipoca, seu Big Ben, seu gudão doce, seu picolé, enfim, né, pode trazer para cá também, que vai entrar e vai participar conosco, então, não é permitido adentrar com bebida alcoólica aqui dentro, porque a gente já tem o nosso bar, é desse bar que a gente sustenta algumas despesas que faz acontecer aqui nesse torneio. A gente sabe que esse é um momento único, né, de integração, lazer, entre esses jogadores, mas para incentivar eles, também vai ter uma premiação? Bem lembrado, bem lembrado, tem uma premiação, e por sinal, uma premiação ótima, é uma premiação que ela vai aí para a equipe campeã, 4 mil reais, a equipe vice-campeã, 2 mil reais, acompanhada de troféu e de medalhas, o qual a gente aproveita para agradecer aí o vereador Tiago Majone, que foi ele que se comprometeu nessa última edição da Copa Belho aqui, que ele ia estar bancando essa premiação de primeiro lugar aí para as equipes que fossem participar, então, de modo que a gente já começa a agradecer ao vereador Tiago Majone, que vai estar aí bancando essa premiação no valor de 4 mil reais para a equipe campeã aqui dessa competição. E a gente vai estar trazendo novidade no decorrer do Sertame aí para vocês, para estar divulgando essa competição para nós aqui no Campo Rona Maia. Lembrando, então, que esses jogos começam no dia 14 de janeiro. Dia 14 de janeiro, portões abertos, a entrada é franca, e a gente vai estar aqui a partir das 14 horas, todo sábado, da tarde e domingo pela manhã, fazendo acontecer essa 22ª edição da Copa Belho.